Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui do canal E mano, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente Vocês aí de casa tá ligado que eu gosto muito de narguile Vocês já acompanham aí nos meus vídeos Resolvi fazer um review hoje de uma essência nova que saiu lá na Arábia, mano E eu acabei comprando essa essência pelo site da Arábia Então mano, daqui a pouco já vai tá chegando aí a essência Vamos esperar e na hora que chegar, quero montar um rocha aqui Quero fumar e falar a sensação aí pra vocês, demorou galera? Ai rapaziada, o narguile já tá montado aqui ó Já deixei tudo preparado Só vou esperar a essência chegar E na hora que chegar, moleque, é só jogar aqui e pau no gato Esse pá chegou, hein Caralho, bagulho é rapidão Rapaziada, ó o que que apareceu aqui Falou assim pra mim, mano Ô cuzão, vou colar aí pra nós fumar o narga hoje Eu falei, você mano, fumando narguile, tio Eu falei, é, cola aí, se você quiser fumar Falou que trouxe uma essência nova aí, qual que é? Não, essa essência aqui não é pra qualquer um Comprou em alguma tabacaria? Vem lá na tabacaria do Ceará, já ouviu falar? Não vi Lá em Jujáí, numa cantinho do norte Eita porra Eu não sei se vai dar certo, mas se fica bom, cara Já é mais uma proeza aí do torresbo Hoje a gente vai tá tentando fazer aqui pra vocês um narguile de torresbo E aí nós vamos fazer um esquema aí que eu fiquei sabendo que vai dar uma carburada E vamos ver se o bagulho dá certo, demorou? Vamos testar então, Maxão É nóis Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó O brother ali que manda pra dar as essências e pá Mandou nós quebrar o torresbo e jogar na água Pra dar uma olhada Reza a lenda que a água vai soltar o sabor mágico Vai soltar a gordura Ele falou que a água ajuda a dar uma soltada no sabor Então vamos ver Só aqui, viado, ó Segura aqui Deixa eu fazer pra você ver Segura aqui Vou te mostrar como tritura Já era Aí vamos ver Agora a gente vai soltar na água Que isso Tá até com carimbo isso aqui, ó Tá mesmo Olha aí, Du O amigo falou que se deixar na água Dá uma soltada no gosto Então Você não vomita Tá foda Você não vomita de cachorro Então Agora a gente vai montar o roche Certo? Agora você tem aqui Ai, meu carai Mano, eu acho que vai ficar top Você põe a essência Aqui no vaso Então vai bem pôndo a essência aqui no roche Bem bonitinha aqui Bem trabalhadinha, entendeu? Agora não pode ter Senão você perde Você perde a qualidade da essência, entendeu? Beleza Aí, o que que acontece? O brother ali Me deu esse líquido aqui Ele falou que esse líquido aqui Ajuda a fazer fumaça, ó Ele aumenta a quantidade de fumaça Até nas essências normais que você põe Cheio de graça Amor, né? Eu sei que... E pá, né? E pá, mano, vai que cola Então, ó Aqui a gente vem distribuindo Mas, mano, na moral, eu vou falar pra você Eu queria pôr uma mentinha aí, né, mano? Mentinha Torreza no mentolado, né? Torreza no mentolado A sensação da Turquia é o torreza no mentolado Então, vamos pegar um pouquinho de menta Então, tá aqui, ó Rapaziada Vou pôr uma essencinha de menta aqui Só pra dar aquele ganho E pra dar uma carburada também, né? Tá bom, tá bom, ó Só que, mano, tem que ser pouco Por quê? Só, é bem pouquinho mesmo Só pra dar um ganho Porque senão você não vai conseguir sentir a verdadeira essência Isso aqui, mano, eu já fumei em muito laude Os melhores laudes aqui de São Paulo, né? É, o cardápio agora tem a tendência, né? Vindo coisas tipo essência de picanha, essência de torreza Aí, ó Essência de sarapatel Então, a gente fez um mix aqui, né? Aqui é um mix Nossa, ficou bonito, hein? Digamos de passagem, ficou maravilhoso Não, deixa eu falar pra você Você chegou a fumar aquela lá de sarapatel nova também Que tá tendo agora? Cara, a de sarapatel ainda eu não provei Mas a de mocotó tá uma delícia, cara Aí Tem a de linguiçinha calabresa também, galera Que essência Vou colocar naqueles furinhos aqui Você tá pro nesse bagulho, hein? Tá ligado, né, cachorro? Caralho Ih, ó, ficou esticadinho, cara Você é louco, hein? Agora como? É Ficou bonitinho o negócio, cara? Vamos lá Aqui já tá maravilhoso Aí, rapaziada, já aquecemos o carvão aqui Vou colocar aí agora Cara, agora eu tô entendendo a sistemática do narguile, cara Caralho, é legal mesmo, hein? Os furinhos você fez Chupa o bagulho Você é louco do carvão, tio? Mano, eu cheguei perto já quase Caralho, isso aí tá forte, hein, mano? Você deixou até... Pô, o carvão já tá, juro por Deus, meia hora ali no fogo É, desmanchou Pô, eu cheguei perto quase que imobido, cara Não, não, olha isso aqui Não vejo a hora, mano, de fumar isso aqui, mano Já é agora? É a essência dos deuses Nossa, bagulho É pá mesmo, hein? Ô, namorado Ah, rapaziada, tem que esperar um pouquinho Pra dar aquela aquecida E na hora que aquecer, né, mano? Aí é só experimentar É só experimentar Depois a gente vai abrir o alumínio Pra vocês verem como ficou o torrezo E a água vai ali? Aí qual que é? Qual o gosto de torrezo desse narguinho? Mano, aí você puxa aqui Aí o barulhinho tá aqui Tá lá, 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 lá É da água Você conhece um burro de café, mano Mano, lá na loja dos caras O cara fica lá Chega as tiazinhas que eles vão pra abadurra Ela dizia Ah, tem abadurra aí Todos os abadurros bonitos Mano, olha o estrado que tá dando Essa é a primeira vez como um usuário de narguilha Eu nunca Eu nunca tinha experimentado E eu dei a opção pro Dudu Aí isso é bacana, mano Experimentar com o torrezo, mano Já que nós é um Ganhar tudo ganho do torrezo Pra você aí que não conhece Eu tenho o torrezo tatuado em meus dedos Torrezo metolado Rapaziada Já deu uma bela de uma aquecida aqui no nosso narguilha Agora, mano, eu acho que... Ah, é só mandar? Chegou a hora Vai você primeira Vai, cara, vai Mano, joga na minha cara Pra ver se tá cheirando torresmo Pai, tá com muito gosto de torresmo Você não tá ligado E olha que eu puxei no meio lado, hein, mano Mano, cheirando de torresmo, mano Você é louco, tio O bagulho funcionou, cozão Mas eu vou montar com uma fumaça muito, massa Ô, louco, mãe Isso é fumaça pra caralho, tio O bagulho, olha Você não sabe o torrezo com o pulmão? Eu queria ver tudo com o torrezo, meu Caralho Nós fumou torresmo, tio Nós fez ovo de paz com o torrezo Nossa, aí o mais, hein, cozão Parece que tá Caralho Torresmo puro, mano E o gosto da... Do torresmo? Só da gordura, viado É? Nossa, isso aí Gosto pra caralho, pô Mano, é o gosto de sebo, tio Mano, é o gosto da gordura Ih, aqui é no arguileiro, mano Cê é louco, que só deu certo, mano Ô, o bagulho tá caralho, tio Nossa, vai Deixa a boca até gordurosa Parece que agora sim deu legal Tá acendendo, rapaziada Tá mais forte Tá fumaçando igual a essência normal E tá, tipo, mano, tá a essência de torrezo mesmo, cara Olha o cheiro que... Galera, tá o cheiro... Vocês não estão ligados, mano O cheiro de torrezo, de gordura mesmo, mano Mano, tá vindo, tio Tá o por gosto do torrezo, hein Galera, mais um experimento com torrezo que deu certo Marguile com essência de torrezo Na moral, tá gostoso, mano Tá, mano, tá saindo fumaça É o marguile de torrezo, cara É o marguile de torrezo, tio Eu achei que... Eu achei que nem ia carburar, né Eu achei que nem ia sair fumaça, mano O da menta, ô, da menta que eu coloquei, eu não tô sentindo nada Não tem luz de menta É sério, luz de menta aqui passou longe Isso aí, rapaziada Mais um experimento com torrezo aí nosso, mano Mano, mano, deu muito, muito certo Deu muito certo Na moral Mano, vai lá no bar do meu pai Obra o torrezo, deixa na água Faz o mesmo esquema e fuma pra vocês, mano Se vocês fizerem, manda um vídeo aí pra nós O gosto é fudido Pra nós ver a sensação de vocês, mano Então, torrezo, você anda com tudo, cara Torrezo, mano, torrezo é vida E o chocolate da Arguile Chocolate da Arguile funciona com tudo, tio Bagulho louco Deixa aquele like aí pra fortalecer a firma Quem não é inscrito no canal, se inscreve E, mano, quem não for inscrito no canal do meu irmão aí Meu mundo, minha vida Vou deixar aqui na descrição, mano Entra lá, se inscreve no bagulho também É nóis, mano É nóis É um experimento aí que deu certo Ó, manda ideia aí Você tiver alguma ideia pra gente fazer com o torrezo Qualquer coisa, mano Ó, na Arguile já foi Ovo de Páscoa Mano, você tiver alguma ideia A gente vai fazer aí Pra misturar com comida Pra, mano, sei lá Fumar no cachimbo Fazer o que for Você tiver ideia aí Manda aí nos comentários Que a gente vai fazer Demorou? E agora pra finalizar Eu só vou abrir o Rocha aqui pra você Que queimou o torrezo Olha o cheiro que tá subindo Aí, ó Aí, ó Caralho, queimou o torresmo, cuzão Pra quem achou que o bagulho não queimou O bagulho queimou sim E na moral Não veio gosto desse bagulho aqui Não veio, não veio nenhum Não veio, mano É sério Não veio gosto de menta Só de torresmo Então, finalizando o vídeo aí É nóis Deixa o like Que isso foi da hora, hein E aí, ó E aí, ó